Olá amigos investidores sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal como investir no exterior e essa semana eu falei bastante sobre as corretoras que zeraram a taxa fiz um resumo das principais características das corretoras no exterior e se você não viu te convido a assistir tem bastante coisa já tanto aqui no YouTube quanto lá no BPM Cast no Instagram e também no site né e assim a gente vai trocando informações aqui sobre as corretoras se você não começou a investir no exterior ainda tá aí namorando os investimentos no exterior convido a entrar também eu acho importantíssimo ter uma parte do seu patrimônio protegido em moeda forte e me ativo no exterior no exterior né independente de crise de qualquer outra coisa isso aí é um outro assunto que a gente pode conversar depois mas é um bom momento sempre para iniciar os investimentos no exterior e a melhor maneira de enviar dinheiro para o exterior utilizando a remessa online a gente também tem aqui a nossa parceria com a remessa online de taxa zero até dezembro e de 15% no voucher utilizando aí o código investir no exterior mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a td ameritrade que é a corretora que também zerou as taxas e eu abri conta e apesar de não ter achado muito simples assim abrir a conta lá eu tô me surpreendendo com a plataforma primeiro ponto negativo tá então vamos ver aqui ó vamos eu tô aqui fazendo esse vídeo e mexendo na plataforma online né então algumas coisas vai ter um pouquinho de lentidão é também porque eu achei a plataforma um pouquinho lenta tudo bem que minha internet não é lá essas coisas mas a plataforma eu achei um pouquinho lenta de qualquer maneira clicando aqui em inglês né então não temos espanhol português francês e aqui a gente não consegue definir o que que é mandarim que que é chinês que que é coreano não sei enfim vamos ficar com o inglês né essa daqui então é a tela inicial my account overview então aqui não tenho nada não passei dinheiro nenhum então é isso daqui vai aparecendo aqui algumas informações já tudo isso aqui é configurável né aparece o calendário então tem bastante coisa aqui vamos fazer um panorama então sobre a td ameritrade quando a gente vem em my account então aqui vai aparecer bastante informação já aqui ó position balance cost base então aqui tem sua posição seu saldo né o seu custo é o histórico e os extratos aqui também os depósitos as transferências internas o saque a sua atividade você pode conectar a corretora com o seu banco então tem uma conta no bank of america por exemplo pode conectar aqui fazer toda essa movimentação todo esse controle só por aqui também se quiser então dividendo reinvestment aqui é quando eles automaticamente reinveste dividendos de um ativo que você tenha e a parte de online cash service então a gente pode ver aqui ó eles oferecem também o cartão de débito eu tava aqui aguardando ser atendido no twitter e depois digo para vocês se a gente consegue pegar o cartão de débito ou não eu já li que não aqui no próprio site mas não custa nada perguntar né então um my account aqui tem bastante informação em trade que é onde a gente compra e vende os ativos né então aqui tem as ordens salvas o estado das várias ordens e aqui ó é o tipo de aí piou então a gente pode operar o site ou tem muita gente aí querendo operar é o aí tu deixa de pena então vai aparecer para poder operar piou bota aqui clica aqui para se quiser receber alguns alertas né e também pode colocar tem aqui bastante coisa sobre o que é um aí piou como que funciona o processo mais sobre saque ou né e tem uma opção também aqui para você é poder receber os alerta do site ou que estão por vir tá então eu mostro depois eu agora tô só mostrando a plataforma e depois a gente pode tratar de um assunto específico aqui a gente vê a parte de ações aqui né então vamos aqui online botar Apple para gente ver como é que vai vai aparecer aqui na plataforma vejam que já tem aqui ó estoque de tf options esse conditionals aqui ainda não não explorei ele aqui não tenho nada na conta ainda só abrir a conta aqui é para comprar então compra ou venda né coloca a quantidade aqui o tipo de de ordem igual no Brasil né então tem mercado tem stop loss game no dia aqui coloca o preço né então aqui você tem time in force é se você quer que termine no dia se você quer que fique no aftermarket também ou não até cancelar então tem aqui com umas opções aqui e que coloca o preço né olha lá coloquei Apple e aqui agora apareceu aqui ó preço dela 258 e 87 ela tá aqui variando um pouquinho aqui mostra o gráfico tem as informações aqui ó da onde onde as p500 da nasdaq né o volume e assim a gente opera comprando e vendendo ações aqui na seria meio trade então tem as opções mutuo fonte bonds futuro Forex aqui é aquele tipo de parra de moeda né se você ainda não sabe o que que é Forex depois a gente pode conversar sobre isso mas é avançada é para não mexer com isso agora agora não se você tá começando vamos por partes começando por ações aqui a parte de resorte na dia então não tem bastante coisa também sobre a sobre o mercado e tf mutual fund stocks então você pode criar os alertas também você pega aqui as opiniões né do mercado dos gestores dos investidores dos analistas né então vou clicar aqui em stocks overview para gente ver o que que vai aparecer ó você pode também configurar algumas métricas para ele te avisar alguma coisa quando atingir aquelas métricas que você configurar né então tem uma página aqui ó que você você pode fazer especificamente para você aqui ele tá falando lá para dar uma olhada na roku incorporation né Walt Disney Company na Apple General Electric então tem umas opiniões aqui e você pode acompanhar aqui muitas informações ó tá então tem movimento de mercados aí de aqui ó é uma boa também vou falar dela depois em General Electric eu fui uma das primeiras ações que eu comprei depois eu vendi no prejuízo depois ela despencou né até dei sorte de ter vendido ela é enfim tem bastante coisa aqui para explorar e pode ver também é os gráficos aqui ó no chat tá pulando aqui para o plane e o retirement então essa você começa aqui é planejando a sua aposentadoria ou então aquela conta que eu tinha comentado lá no site é para educação né pequenos negócios aqui a parte da faculdade aqui é o air account que ele chama investimento e retirement account é uma conta específica lá que tem um uma tributação diferente e e aqui ele vai dando dicas e vai te ensinando ali como planejar melhor uma aposentadoria ou então como você economizar e investir dinheiro para sua educação tá pulando aqui a gente vem para educação e aqui eu também achei fantástico tem bastante coisa aqui em educação antes de eu começar a gravar o vídeo tinha clicado em overview e tinha aparecido uma imagem aqui me dando os parabéns porque era a primeira vez que eu tava acessando né e eles têm um sistema muito bom aqui de ensino e aí é entrar aqui e começar a explorar né ganhei 500 pontos aqui por estar acessando aqui a parte de educação então né ele pergunta o que que a gente quer fazer qual é o seu objetivo então quero aprender o básico para investir eu quero construir aqui a minha minha cesta de ovos aqui né para minha aposentadoria quero operar opções né então tem bastante coisa só as ações opções bons nosso tesouro direto então tem personal finance ó tem bastante coisa interessante aqui vou clicar aqui ó a gente poder ver o que que vai aparecer então tá lá esse caminho aqui é o ideal para você né para os novos investidores então tem que saber um pouco de inglês né pessoal então não tem como é utilizar a TV Ameritrade todas essas ferramentas que ela oferecem saber inglês quando vocês podem ver aqui ó esse caminho aqui ele inclui né um curso de três horas né então um precisa saber inglês depois tem um webcast meia hora depois tá mais webcast de 45 minutos então para quem quer aprender realmente aqui ó que começa é só sentar acessar e ler bastante assistir bastante vídeo fazer bastante anotações eu mesmo depois quando tiver um pouquinho mais de tempo tá corrido agora que eu eu tô terminando um MBA e quero tirar a certificação do cfp né depois eu vou falar mais sobre isso então tá meio corrido mas eu mesmo vou fazer esses cursinhos aqui porque sempre tem alguma coisa para aprender eu acho bem bacana né então aqui ó análise fundamentalista análise técnica vai vendo o ponto né então eu vou fazer um desses aqui depois no vídeo no futuro e vou mostrando para vocês como foi pode reparar aqui ó seis páginas vários vídeos 15 minutos 16 16 21 22 tem muita coisa gostei bastante aqui daqui de ameritrade aqui o cliente é onde você vai mudar ali você vender a sua conta é mudar o seu nome você pode customizar o seu nome também o as suas mulheres onde que você está inscrito em que se você quer cancelar ou não né então tem bastante coisa aqui aqui a conta margem os preços do tipo de conta né e também tem uma conta que é chamada paper account essa paper account é não é para você brincar ali de fazer investimentos então se tiver não eu quero primeiro começar a brincar sem gastar o meu dinheiro então existe uma uma conta com a cotação real que você pode operar ali e ver se você tá no caminho certo se a sua estratégia tá indo bem depois eu posso fazer um outro vídeo só dessa paper account porque eu prefiro fazer vídeos curto do que vídeos de meia hora 40 minutos e fica mais difícil de assistir nenhum vídeo de 12 13 15 minutos a gente assiste até na fila de alguma coisa no engarrafamento quando a gente tá de carona e eu acho que vale mais a pena tá então opções é um pouco mais avançado a gente percebe aqui que também tem uns cursinhos aqui de opções mais ó 420 minutos né que eu acho que tá em minutos não tá em hora aqui se eu não me engano então tem muita coisa 420 minutos tem muita coisa aqui para a gente aprender no próprio forex que eu comentei né que é o par de moeda que a gente faz a compra né então aqui ó você pode ver é você vende dólar e compra euro vende euro compra dólar canadense compra lá aquela moeda o ien japonês né então tem bastante coisa aqui para aprender certo pessoal então acho que eu explorei rapidamente por tudo client services promoções aquilo aqui crédito cara aqui ó mas ainda não tem é a educação a parte mais importante que eu achei aqui muita coisa para gente ver planning retirement não é muito bom para gente porque né a gente não tem os mesmos benefícios do que ele lá o exército nas dias é interessante também ver as opiniões que estão falando aqui é para poder comprar e vender as negociações e aqui é a sua conta com todas as informações dela de depósito transferência quanto você tem quais ações que você tem certo então por enquanto é isso se tiverem curiosidade mais alguma coisa é só deixar aqui nos comentários que a gente depois vai desenvolvendo aos poucos aí os próximos vídeos muito obrigado a todos aí por estarem me acompanhando um forte abraço e até o próximo vídeo E aí